Ok. Bom dia a todos. Isso, por favor, coloquem a presença, registrem a presença. Eu vou, então, a partir de agora, compartilhar a minha tela para a gente começar a aula, tá? Tá? Isso, creio que está compartilhada a tela, né? Espero que sim. Bom, isso aí, vamos colocando presença. Mas, pessoal, hoje nós vamos falar, continuando o estudo sobre análise diferencial dos escoamentos, né? Hoje nós vamos falar sobre uma das leis fundamentais da mecânica, né? Que é a equação da conservação da massa, né? Ou equação da continuidade. É um sinônimo, tá? Para essa lei. Ok. Vocês já aplicaram a equação da conservação da massa, né? Segundo uma abordagem integral. Nós já aplicamos, resolvemos um monte de problemas, né? Analisando volumes de controle, né? Macroscópicos. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos analisar essa mesma lei, né? Como eu já disse lá atrás, uma lei fundamental da ciência, né? Que, inclusive, foi muito útil para o desenvolvimento da química, né? Desse prazo importantíssimo da ciência, que é a química, né? Lavoisier foi um dos precursores, né? Do enunciado dessa lei. Só que agora é o seguinte. Diferentemente daquela abordagem que nós fizemos em aulas passadas, utilizando o volume de controle macroscópico, que a gente chama de análise integral, né? Nós vamos analisar agora essa mesma lei fundamental, só que segundo uma análise diferencial. Ou seja, a gente parte, né? Para a sua dedução, a gente parte de um volume de controle, novamente, mas um volume de controle diferencial, né? Para a gente deduzir a equação. Então, notem que agora, né? A lei da conservação da massa, ela é válida para um ponto no meio contínuo oileriano. Entendeu? Então, ela, digamos, ela é a expressão diferencial, ou seja, a equação diferencial, né? Dessa lei fundamental, que é a lei da conservação da massa, para um meio contínuo, né? Para um meio contínuo e, obviamente, segundo uma abordagem oileriana, ela é válida para qualquer ponto nesse meio contínuo. Entendeu? Então, ela serve para descrever, né? Por exemplo, um campo de densidades, né? De modo contínuo, entendeu? Um campo de densidades. Ou, por exemplo, ela serve para descrever se eu tenho, talvez, concentração de massa numa determinada região do meu campo oileriano. Se eu posso ter, de repente, um aumento de densidade no tempo, naquele ponto no espaço, o que seria, o que faria referência, obviamente, a um escoamento compressível, né? Isso a gente não estuda nesse curso, né? Esse é um curso de mecânica dos fluidos incompressíveis, tá? Então, inclusive, a expressão que eu vou deduzir hoje, da conservação da massa, agora, daqui a dez minutinhos ela vai estar pronta, ela é, obviamente, uma expressão geral, né? Para escoamento compressível ou incompressível. Entretanto, vocês vão ver que no finalzinho, eu vou utilizar a hipótese do escoamento incompressível, para quê? Para simplificar a equação, né? E para obter um formato bastante simples, né? Esse sim, válido exclusivamente para escoamento incompressível, que é o que nos interessa nesse curso. Tá certo? E, em seguida, nós vamos fazer exercícios. Eu pretendo fazer dois exercícios, né? De aplicação da equação diferencial da conservação da massa. Tá bom? E aí a gente vai tentar explicar, basicamente, o que a gente consegue obter dela, né? De prático. Eu também posso argumentar da seguinte forma, para justificar a importância da gente estudar essa equação, né? Não sei se vocês estão cientes, né? Que nos códigos de simulação numérica computacional, comerciais, como é esse que a gente encontra hoje no mercado, que as empresas pagam uma fortuna para ter, inclusive, e até as licenças acadêmicas, que as universidades usam, são bastante caras, você quer saber? Entendeu? Nesses códigos, né? De simulação numérica, né? De escoamento de fluidos, que a gente chama de códigos de CFD, que, para o português, seriam códigos de dinâmica dos fluidos computacional, a gente tem ali, entendeu? Algumas equações que são resolvidas. Claro que não no formato contínuo, né? Que o computador não resolve a equação diferencial. O computador resolve matrizes, né? Interação entre matrizes, né? Operações entre matrizes, né? A gente trabalha com as equações fundamentais no formato discreto, que é o que a gente diz, né? Para isso a gente usa métodos numéricos. Eu vou falar mais sobre isso em aulas que vem por aí. Então, o que acontece? Só para você entender a importância da equação na conservação da massa, é essa que nós vamos ver hoje, né? A equação fundamental da mecânica dos fluidos, a equação diferencial fundamental da mecânica dos fluidos, é a equação de Navier-Stokes. Ou equações de Navier-Stokes, se a gente considerar as três direções coordenadas, as três componentes escalares nas três direções coordenadas, né? Só que nessas equações, a gente tem três incógnitas, entendeu? Que são as três componentes da velocidade e uma quarta incógnita, uma quarta incógnita, que é a pressão, entendeu? Então, note, só temos três equações de Navier-Stokes, né? Nas três direções coordenadas e quatro incógnitas, certo? U, V e W são as componentes da velocidade nas três direções coordenadas, por exemplo, se eu utilizar um sistema de coordenadas cartesiano, e a minha quarta incógnita, que é a pressão, entendeu? Então, eu preciso, obviamente, a gente sabe que da matemática, né? Eu preciso de mais uma equação, para ter o sistema bem posto, para ter o número de equações igual ao número de incógnitas. Qual que é a quarta equação que fecha o sistema? É a equação da conservação da massa, tá? Tudo bem? E, às vezes, a gente tem mais incógnitas. Às vezes, a equação da energia também é necessária. Às vezes, a gente tem mais incógnitas. A gente precisa da lei da viscosidade, né? Em função da temperatura e da pressão. Às vezes, a gente tem mais incógnitas. A gente precisa de uma equação de estado da termodinâmica, entendeu? Mas aí, a gente está vendo problemas ainda mais complexos, tá? Simplificando as coisas, a gente teria, basicamente, quatro incógnitas e quatro equações. As três equações de Navier-Stokes e a quarta equação é a equação da conservação da massa. Sem isso, meus caros, a gente não resolve problema, entendeu? De mecânica dos fluidos, numericamente, entendeu? De jeito nenhum, tá? Então, esse é outro recado que eu queria passar na introdução dessa aula, tá bom? Então, bom, espero que eu tenha convencido a maioria de vocês de que essa equação é extremamente importante para o estudo da termodinâmica. Então, vamos lá. Lembre-se, viu, pessoal? Me interrompam quando vocês quiserem. Às vezes, como eu estou com o PowerPoint aberto, muitas vezes eu não estou sabendo que vocês colocaram no chat alguma coisa. Se vocês quiserem abrir o microfone para me interromper e perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Se não, eu vou dando sequência. Jóia? Então, é isso, né? Vamos analisar a conservação da massa segundo uma abordagem diferencial, tá? É uma análise diferencial dos escoamentos focada hoje na conservação da massa, que é uma lei que vocês já conhecem, né? Da análise integral. Mas agora é análise diferencial. Lembre-se, eu não estou mais interessado só na batata, hein? Agora eu não estou interessado no purê da batata, tá? Eu quero ir para o detalhe agora. Essa é a diferença entre a abordagem integral e diferencial segundo o professor que eu tive. Uma analogia bastante simples, né? Mas que eu acho interessante. Então, vamos lá. Vamos derivar rapidamente aqui a equação diferencial da conservação da massa, tá? Como é que a gente faz essa derivação? Ora, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aquelas ferramentas que vocês já conhecem, né? Vamos utilizar a equação integral, vamos partir da equação integral da conservação da massa. Que foi, inclusive, tema da segunda prova desse curso que vocês já fizeram, inclusive. Então, vamos lá. Vamos derivar essa equação da continuidade. Continuidade é sinônimo de conservação da massa. Então, vamos derivar a equação da continuidade por um elemento de fluido escoando por um volume de controle diferencial fixo. Então, veja bem. É um volume de controle. Continua sendo um volume de controle, conforme a gente fez no passado, nesse curso. Só que ele é diferencial, tá? Ele é diferencial. E outra observação importante. As suas seis faces, nesse caso seria um cubo, né? Esse meu elemento diferencial de fluido. As suas seis faces desse volume de controle são abertas. permitem fluxo de massa. Perfeito? Se bem que o que você está vendo aí no desenho é um fluxo de massa apenas pelo plano, né? por dois planos, né? Na direção X. Só para simplificar as coisas. Eu poderia colocar a mesma... o mesmo equacionamento que vocês veem aí nas outras duas direções coordenadas. Apenas por simplicidade, para não ficar tão carregada a figura, né? Vocês veem aí fluxo apenas na direção X. Combinado? Muito bem. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer de forma genérica essa dedução. Vamos considerar um escoamento tridimensional, onde o campo de velocidades, obviamente, possui as suas três componentes cartesianas. U na direção X, V na direção Y, e W na direção Z. E cada uma delas é função do espaço e do tempo. Cada uma delas é função de X, Y, Z no espaço e T no tempo. Muito bem. Vamos considerar um ponto central. Olha aquele cubo no desenho, vamos considerar um ponto central. Esse seria o meu ponto de referência. No centro desse volume de controle diferencial cúbico. Nesse ponto que eu chamo de XYZ, nesse ponto a densidade, a densidade dessa massa fluida diferencial, ela é definida por Rho, pela letra grega Rho, que é a função também do espaço e do tempo. Finalmente, antes de iniciar a derivação, o que a gente observa na figura? Que, por uma questão apenas de simplicidade, de notação aqui para a aula, nós vamos considerar as variações convectivas apenas do fluxo máximo. Variações convectivas do fluxo máximo. Fluxo máximo é esse produto da densidade pela componente da velocidade. Nesse caso, na direção X, Rho de densidade vezes U de velocidade na direção X. Então, as variações convectivas são consideradas apenas na direção X, conforme observado pelas derivadas parciais em cada superfície de controle. Lembrando que, para expandir o fluxo máximo na direção X, tanto a montante quanto a juzante, eu utilizo série de Taylor, expandida apenas até a primeira ordem. Já expliquei na aula passada que eu não expando nas ordens seguintes. Vocês aprenderam no cálculo, né? Eu me lembro que vocês aprenderam no cálculo. Eu aprendi também que a série de Taylor é uma série que, quando expandida para o infinito, ela oferece como resposta a mesma coisa que uma função contínua, que é a função contínua que está sendo analisada. Entendeu? Só que aqui a gente expande só até a primeira ordem. Ah, professor, mas isso aí, a gente não tem que ir para o infinito para ter validade. Não é bem assim. Numa análise como essa, a expansão só até a primeira ordem é o suficiente. Eu posso até expandir nas ordens mais altas, só que, quando eu faço Δt tendo a zero, quando eu faço esse Δx, por exemplo, tender a zero, essas ordens mais altas se tornam absolutamente desprezíveis. Por isso que eu fico só com a primeira ordem. Bom? Então, continuando. Eu já tinha falado isso, mas é apenas para fixar ainda mais. Então, o que acontece? Eu tenho aqui, olha, bem no centro desse cubo, está aqui denotado, meu cursor está tentando, espero que você esteja vendo o meu cursor, está apontando aqui o centro, né? Esse seria o ponto central. Então, o que acontece? Eu vou expandir, né, o fluxo máximo, que é R vezes U, para essa primeira face que a gente observa aqui, desse cubo, né? que tem justamente uma área Δy, Δz, não é isso? Δy, Δz, né? E aí, como é que acontece isso? Olha, eu tenho então, no centro, o fluxo máximo que é R vezes U, né? Nessa face, o que acontece? A distância entre o centro e essa face é Δx sobre 2, que está justamente aqui na expansão em série de Taylor, né? Eu estou expandindo, digamos, a função fluxo máximo na direção x, né? Em meio Δx. Essa é a expansão que eu faço. Então, em série de Taylor eu tenho a derivada parcial do fluxo máximo na própria direção x vezes a distância percorrida, Δx sobre 2, né? Vezes a área, a área, digamos, que está sendo atravessada, né? Está sendo atravessada. Por quê? Porque fluxo máximo é vazão máximo por unidade de área. Quando eu multiplico pela área, corto a área com área, eu fico com o fluxo máximo. Por isso que eu tenho essa área aqui, ó. Por isso que eu tenho que multiplicar por Δy, Δz, que é a área de exceção transversal sendo atravessada pelo fluxo máximo. Certo? Aí eu multiplico o fluxo. Lembra qual a diferença de fluxo com vazão? Eu já falei sobre isso. Aí eu pego o fluxo, multiplico pela área e fico com vazão máxima no final. Fico com quilogramas por segundo no final. Pega um papel e faz essas... Bota essas unidades que eu acabei de citar no papel que vocês vão entender o que eu estou falando. Tá? É positivo aqui, ó. É positivo dentro de parênteses. Eu estou somando esses temas porque eu estou expandindo no sentido positivo do eixo x, né? Aqui nessa face oposta, né? Face oposta, eu faço a mesma expansão, só que note o sinal negativo, ó. Por quê? Porque eu estou expandindo em série de têler o fluxo máximo, entendeu? No sentido negativo do eixo x, né? Do eixo x positivo. Por isso o negativo. Tá bom? Então, é interessante eu falar sobre isso agora porque quando a gente for deduzir a equação de Navier-Stokes semana que vem, semana que vem é a semana mais importante do curso, hein? A gente estudou até aqui só para chegar nessa semana, hein? Viu? Faz o favor de não matar a aula da semana que vem, viu? Porque semana que vem a gente deduz a equação de Navier-Stokes, que é a equação fundamental da mecânica dos fluidos. Mas voltando ao que eu estava dizendo, é interessante eu fazer esse tipo de comentário agora que a conservação da massa é mais simples, obviamente, porque esse mesmo ferramental de análise, esse ferramental matemático, né? Eu vou utilizar para deduzir a equação de Navier-Stokes. Bom? Bom, então agora vamos fazer o seguinte. Vamos passar, deixa eu ver aqui, eu só dar uma espiadinha, mas eu tenho a impressão que não tem nenhuma pergunta, né? É só presente. Então tá, qualquer coisa vocês abrem o microfone, dá para a gente não perder tempo. Então, pessoal, o que eu vou fazer agora? Deixa eu só ocultar algumas coisas aqui e eu vou passar diretamente aqui para a dedução da equação da conservação da massa diferencial, tá? Vou pegar aqui o material que o Pedro, nosso monitor, desenvolveu aqui para a gente, né? Sob minha supervisão. Então vamos lá. Então, o que a gente faz? Vamos aplicar a equação da continuidade, que é a conservação da massa, né? O volume de controle na direção X, né? Foi o que a gente prometeu. Então olha só, pessoal, olha que interessante, né? A equação que vocês têm aqui em cima, ela é exatamente aquela que caiu na prova 2 do nosso curso. Ela é a equação integral da conservação da massa, que vocês conhecem. Olha aqui, a primeira integral aqui, a derivada parcial no tempo da integral volumétrica, né? Da integral volumétrica de densidade vezes diferencial de velocidade, da massa, integral volumétrica da massa contida no volume de controle, né? É uma integral tripla. E aqui, no segundo termo, nós temos o termo de, isso aqui seria o termo local, primeiro, né? O segundo termo é o termo convectivo, né? Que é o termo que está relacionado com fluxo de massa, né? Com vazão massica, através das fronteiras permeáveis do volume de controle. Nós já vimos isso, né? Só que a diferença agora é que a gente aplica essa lei de conservação da massa no seu formato integral a esse volume de controle, que não é mais macroscópico como antes. Não é mais macroscópico, agora ele é diferencial, entendeu? É diferencial. Então, primeiro, como é que fica esse primeiro termo aqui do lado esquerdo da igualdade, né? Lá de direita é zero, né? Do lado esquerdo é igualdade. O que a gente tem? Como é que a gente aplica esse termo? Muito bem. O que a gente tem? Ora, uma derivada parcial da densidade vezes o volume. Densidade vezes volume é massa, né? Eu tenho a variação da massa no tempo. Eu tenho a derivada parcial da massa no tempo. Certo? Ficou claro? Δx, Δy, Δz, olha aqui o desenho. É o volume do meu elemento diferencial cúbico de fluido. Como é que fica agora o termo, os termos na direção x apenas, hein? Ó, eu estou fazendo só na direção x, tá? Ainda não é a equação geral, tá? Ainda é uma equação particular, só para a direção x. Vai ficar simples. Então, o que eu faço? Ora, o que sai do volume de controle é positivo, o que entra é negativo, não é? Por quê? Lembra desse produto escalar aqui? Esse pontinho aqui não é um pontinho qualquer, né? Esse ponto que está aqui é produto ponto, é produto escalar, né? O módulo desses dois vetores vezes o cosseno do ângulo entre eles. Você lembrou disso? Então, olha, o termo que está saindo aqui ele é positivo, tá vendo? O termo expandido em Taylor. Em série de Taylor é positivo, eu tenho um sinal positivo aqui, ó. Já o termo expandido em série de Taylor na face oposta é negativo aqui, ó. O que está saindo, né? Está entrando. O que está entrando é negativo, o que está saindo é positivo. Lembra desse produto escalar aqui, ó. Saiu é positivo, entrou no volume de controle negativo. Falei sobre isso há um mês atrás. Isso já caiu na prova. Que é igual a zero. Então, notem o seguinte. Notem o seguinte, né? Eu tenho aqui o termo local, aqui os dois termos convectivos, né? Saída e entrada no volume de controle. E como que eu posso simplificar essa expressão? Vamos pensar comigo aqui, ó. Como é que eu posso simplificar essa expressão? O objetivo agora, segundo o que o Pedro está escrevendo aqui, é simplificar, tá? A expressão. Bom, eu tenho algumas opções para simplificar essa expressão. Primeiro, eu posso dividi-la pelo volume. Dividi-la pelo produto Δx, Δy, Δz. E aí eu já elimino o volume aqui. Sobra só a derivada parcial da densidade no tempo. Já elimina aqui. E o que eu faço com esses termos convectivos? ou advectivos? Vamos pensar juntos aqui, ó. Olha só, o fluxo máximo aqui, U vezes U. Aqui ele é positivo, tá vendo? Aqui ele já está negativo, ó. Eu posso cortar esse termo com esse. Opa, já sumi com alguma coisa. Eu corto o fluxo máximo, né, esse termo com esse termo. E o segundo termo dos parênteses? O que eu faço? Olha, pensa bem aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho um Δx sobre 2, que é a metade aqui da expansão em Taylor, né? Só que Δx sobre 2, olha aqui, é menos com menos, dá mais. Então eu posso somar esses caras aqui, ó. Posso somá-los. Então vai dar Δx sobre 2 mais Δx sobre 2, que é Δx. Então eu acabei de reconhecer nessa soma desses dois termos, novamente o volume. Δx, Δy, então eu corto, né, dois lados da equação, né, o volume, tá? O volume diferencial. Já simplifiquei a equação. E ao somar os termos, né, me sobra, como vocês vão ver agora, uma expressão bastante simples, né, que é justamente essa que vocês têm aqui na parte de cima, ó. Eu tenho a, dividindo pelo volume, Δx, Δy, Δz, e fazendo aquelas simplificações, cortando o fluxo máximo nos dois termos convectivos, e somando o segundo termo, né, contido no parênteses, eu tenho aí que a derivada parcial da densidade no tempo mais, né, a derivada parcial em x, né, na direção x, do fluxo máximo, e isso é igual a zero. Tá bom? Só que essa expressão, como eu já disse, ela não é genérica. Ela é uma expressão particular, né, com apenas um termo convectivo. Se eu quiser incluir os demais, os outros dois, nas direções y e z, eu fico com a minha expressão completa, agora sim, genérica, né, geral, da continuidade com seu formato diferencial, que é essa equação que está aqui no centro. Entendeu? Então, notem que a equação diferencial da conservação da massa, tá, ela tem, novamente, um termo local, né, de variação da densidade, né, no tempo, e três termos, ó, três termos convectivos, tá, relacionados ao fluxo mástico, aqui, ó, que é a densidade vezes u. Densidade vezes u é fluxo mástico, né, certo? Vamos pegar as unidades? Unidade de densidade, quilograma por metro cúbico, vezes, unidade de velocidade, metros por segundo, quilograma por metro cúbico, vezes metros por segundo, o que que dá? Dá quilograma por segundo por metro quadrado. Quilograma por segundo é vazão mástica, por metro quadrado, eu tenho fluxo máximo. Entendendo? Por isso que eu digo que rho vezes u, ou rho vezes v, ou rho vezes w, ou rho vezes vetor velocidade, é o que a gente chama da grandeza fluxo máximo, tá? Bom, usando o operador nabla, né, que a gente tem aqui, que pode ser gradiente, pode ser divergente, pode ser laplaciano, né, depende do símbolo de produto que você tem à direita dele, né, então se você pega esse vetor nabla e você tem aí o vetor velocidade, você pode então escrever essa equação aqui, que é a equação geral da conservação na massa, quando eu falo geral, é geral, hein, é válido para escoamento incompressível, escoamento compressível, escoamento em regime permanente, escoamento em regime transitório, escoamento de viscoso, escoamento em vícido, tanto faz, ela é geral, ela vale para qualquer tipo de problema de mecânica dos fluidos, tá? Mas ela também pode ser escrita de forma contraída, entendeu? Nesse formato que vocês têm aí no final, ó, utilizando o operador nabla, que é um vetorzinho, talvez fosse interessante colocar um, talvez uma correção aqui, colocar também um símbolo de vetor, flechinha, né, de vetor sobre esse operador nabla, que é um delta invertido, né, um delta embatido 180 graus, né, esse é o operador nabla, para quem não conhece, né, imagino que a maioria de vocês conhece, e é interessante colocar uma flechinha em cima dele, porque ele é também um vetor, tá? Esse operador nabla também é um vetor. E o ponto que você tem aí entre o nabla e o fluxo mástico, esse ponto não é um ponto qualquer, não, do produto simples, não, esse é um ponto, é um produto ponto, tá? Isso implica em produto escalar. E o produto escalar do operador nabla, tá, com o fluxo mástico, nesse caso, a gente denomina de divergente, tá? do fluxo mástico. Então, resumindo, o que a gente tem aí é a derivada parcial da densidade no tempo mais o divergente do fluxo mástico que é igual a zero. Esse é o enunciado da equação diferencial da conservação da massa. Beleza, gente? Alguma dúvida? Se não há dúvidas, a gente parte, então, volta aqui para o nosso, para os nossos slides, né? E, finalizada, então, essa dedução, a gente tem essa equação final, que é a equação geral da conservação da massa, dentro dessa caixinha, que a gente acabou de deduzir graças à ajuda aí do Pedro. Muito bem. Voltando. Imagine que eu quero trabalhar com essa equação somente no formato, no formato mais simples. Essa equação é genérica, mas eu quero trabalhar com uma versão mais simples dela, dessa equação. O que eu poderia fazer para simplificá-la? Ela vai deixar de ser geral, tá? Ela vai ser particular, particularizada para uma situação, mas é uma situação bastante interessante, que a gente vai usar, inclusive, para resolver exercícios aqui nesse curso, hoje ainda. Então, imagina o seguinte, imagina que eu tenho regime permanente, escoamento em regime permanente. Você se lembra do conceito do regime permanente? Do escoamento em regime permanente? O que a gente tem? A gente tem que nenhuma propriedade, nenhuma grandeza, nenhuma característica do escoamento varia com o tempo. Então, essa primeira derivada, que é a derivada local da densidade, vai embora. Por causa do regime permanente. Entendeu? Certo? E mais, eu vou considerar o escoamento incompressível. Afinal, este é um curso de mecânica dos fluidos incompressíveis. esse é o nosso curso. Então, o que acontece? Essa densidade passa a ser uma constante. Então, ela pode ser retirada da derivada. Entendeu? Eu retiro da derivada, divido os dois lados da equação pelo ρ, pela densidade, e a densidade some. E, finalmente, a última simplificação, a última particularização. Eu quero trabalhar com escoamento bidimensional, somente em x e em y. Então, obviamente, essa última derivada, a derivada na direção z, ela pode ser eliminada. Fazendo isso, ou seja, para escoamento em regime permanente bidimensional de um fluido perfeito, que eu estaria incluído nessa definição o escoamento incompressível, a gente tem esse formato da equação, que é um formato muito mais simples. Um formato que, inclusive, serve para a gente resolver um monte de exercícios práticos. não é a expressão geral, obviamente, é uma expressão derivada da expressão geral, mas ela é bastante útil, e a gente vai aplicá-la hoje para a gente exemplificar uma série de problemas e entender o que a gente pode extrair dela de prático, de útil. Bom, ela também pode ser escrita nesse formato. Aí, nesse caso, eu não estou usando flechinha para denotar propriedade vetorial, eu estou usando o negrito. Então, aí eu tenho o vetor nabla, produto escalar, vetor velocidade igual a zero. Então, o divergente do vetor velocidade é igual a zero. Essa equação que vocês têm na caixinha, na última caixinha, esse divergente de campo de velocidade igual a zero é justamente, quando vocês virem essa equação relacionada com a mecânica dos fluidos, é justamente a equação da conservação da massa diferencial, tá bom? Para escoamento incompressível, para escoamento incompressível, essa expressão é a expressão válida. Bom? Só abrindo um parênteses aqui, por exemplo, em livros de pós-graduação, por exemplo, vamos citar um livro, o Bachelor, ele tem um livro, Bachelor, ex-professor da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, o Bachelor tem um livro chamado Introduction to Fluid Mechanics, Introdução à Mecânica dos Fluidos, que de introdução, essa introdução é uma piada, porque é um livro extremamente complexo e profundo, Bachelor era um cara muito respeitado na área de mecânica dos fluidos, esse cientista. Então, o que acontece? Como é que o livro começa? Esse Introduction to Fluid Mechanics, como é que ele começa? Um pouco de texto, e já logo na primeira página, ou na segunda, se não me engano, ele bota essa equação, ele coloca essa equação desse jeito, na verdade não é desse jeito, ele usa notação de Einstein, notação inicial, que é uma notação que se usa muito na mecânica dos fluidos, mas é essa equação, uma notação um pouquinho diferente, mas ele põe essa equação, e não fala nada, só coloca essa equação. Então, esta equação sendo válida, então, aí depois ele escreve mais 20 páginas. Não é um livro de graduação, é um livro que a gente usa na pós-graduação, mas quando ele bota essa equação, o que ele já está dizendo? Olha, todas as 20 páginas a partir daqui vão se referir a escoamento incompressível. Entenderam? Então, quando vocês virem essa equação, tão simples quanto essa, o divergente de um vetor velocidade que é igual a zero, isso significa que é escoamento incompressível, essa é a expressão válida da conservação da massa para escoamento incompressível no seu formato diferencial. Tá? Como vocês viram na aula passada, como vocês viram na aula passada, que foi uma aula de cinemática, que não tem nada a ver com a conservação da massa, é uma aula de cinemática dos fluidos, essa mesma expressão também quer dizer outra coisa. Quer dizer que taxa de dilatação volumétrica de um fluido incompressível tem que ser zero. Então, foi aquilo que eu falei na aula passada. se eu tenho uma compressão, por exemplo, pensa num elemento diferencial de fluido cúbico, igual o que a gente viu agora há pouco. Se eu tenho uma compressão, por exemplo, no eixo Y desse volume, entendeu? Eu tenho que ter uma expansão em X, entendeu? Porque se eu comprimo aqui, eu tenho que expandir ali, porque eu tenho que conservar o volume. Em outras palavras, a massa tem que ser conservada. Agora sim. Eu cheguei na mesma expressão a partir de uma lei fundamental da física, de maneira completamente independente. Tudo bem? Então tá joia. Isso que eu acabei de dizer, vocês conseguem ver aí nessa última afirmação do slide. Exatamente. Se eu tenho, por exemplo, uma variação positiva no tamanho na direção X, por exemplo, se eu tenho um gradiente de velocidades na direção X, positivo, então eu tenho que obrigatoriamente ter uma variação correspondente no tamanho na direção Y dada aqui por um gradiente de velocidade na direção Y, nesse caso, negativo, para compensar. para que essa expressão continue sendo válida. Ok? Muito bem, gente. Se não tem dúvidas, se tiver dúvidas, favor, abro o microfone, fique à vontade, me interrompa a hora que quiserem. Estou aqui para isso. pessoal, vamos resolver um primeiro exercício, um exercício bastante simples, mas é bastante ilustrativo também. Inclusive, a expressão é até mais simples que a expressão anterior, viu? a gente vai trabalhar com um escoamento unidimensional, tá? Um escoamento unidimensional. Ele varia apenas em uma dimensão no espaço, apenas na dimensão X. Então, vamos lá. Imagina uma situação que eu tenho o ar escoando numa tubulação, né? Vocês podem imaginar que a aplicação prática poderia ser um duto, né? de distribuição de ar-condicionado, por exemplo, tá? Para a ventilação industrial, entendeu? Que também é, isso aí é ofício do engenheiro mecânico, tá? Dimensionar esse tipo de instalação. Então, o ar escoou em uma tubulação e a velocidade em três pontos vizinhos, A, B e C, né? Distanciados quatro polegadas uns dos outros, mede. Que velocidade é essa? Então, como que eu medi essa velocidade? Ora, um tubo de pitô. Peguei um tubo de pitô, botei na linha central do tubo, medi na posição A, medi na posição B, e medi na posição C a velocidade, respectivamente, 274, 285 e 291 pés por segundo, ou seja, a velocidade está aumentando na direção X. Um tubo de pitô, eu consigo fazer isso, por exemplo. A temperatura e pressão são 50 graus Fahrenheit e 50 pés absoluta, respectivamente, no ponto B. Então, olha, além disso, você colocou um termopar aqui ou um termômetro. Se for em regime permanente, você põe um termômetro, espera um pouquinho, ele entra em equilíbrio térmico, com ar, pode ser um termômetro mesmo, desse que a gente usa para tomar a temperatura das pessoas, entendeu? E ele mediu, depois de um certo tempo, em regime permanente, depois que entrou em equilíbrio a temperatura, 50 graus Fahrenheit. Estamos usando unidades imperiais aqui nesse problema. E a pressão, como é que eu faço para medir? Não tem jeito. Eu tenho que usar um manômetro. Eu tenho que fazer um furinho na tubulação, puxar uma mangueirinha, fazer uma volta de 180 graus com ela, fazer um tubinho, entendeu? Encher com água, isso fica aberto para a atmosfera. Eu meço ali, eu meço ali com uma régua, você tem que estar na vertical, tá? Usa um prumo de pedreiro, hein, gente? Ó, negócio sofisticado, hein? Usa um prumo de pedreiro, pega aqui a vertical, enche ali o seu tubinho com água, você mede ali, né, quando o aumento está em regime permanente, você mede ali qual é o desnível que você tem ali, que é o que a gente chama de carga piezométrica, em milímetros de coluna d'água, por exemplo, multiplica isso aí pelo peso específico da água, você tem aí em pressão, tá? 50 psi, né, libra por polegada quadrada, A de absoluto, bom? Ou seja, eu já somei com a pressão atmosférica local, para ter esse 50 psi. Pergunta, aproxima qual é a derivada da densidade com a direção x, né, como é a variação da densidade na direção x, qual é o d'rô dx no ponto B, aqui no meio, aqui, ó. Como é que a minha densidade está variando, expressada, pela derivada da densidade em x, né, nesse ponto, tá bom? Supondo que o aumento em regime permanente e uniforme. Vamos resolver. aqui tem o material, né, que o Pedro organizou para a gente, então é exatamente essa que é a, digamos a, o resumo, né, do enunciado, nós temos áreas coando, né, da esquerda para a direita, a velocidade desse área está aumentando, né, isso é evidente pela medição da velocidade nos pontos A, B e C, né, no ponto B, no ponto central, especificamente, foi medida a temperatura, 50 graus Fahrenheit, e a pressão 50, 50 psi absoluta, tá? Aproxime a derivada da densidade com a direção x em B, supondo que o aumento permanente e uniforme. Bom, variação de densidade no espaço, isso me lembra a equação da conservação da massa, hein, e é exatamente isso que nós vamos usar, da equação da conservação da massa. Hipóteses, escoamento em regime permanente, escoamento uniforme, escoamento unidimensional, ou seja, só varia, só tem variação de qualquer coisa em x, e é gás ideal, vamos considerar o ar um gás ideal, que normalmente é uma aproximação muito boa. Então, como é que a gente simplifica a equação da conservação da massa? Primeiro, a derivada parcial da densidade no tempo é eliminada, porque é escoamento em regime permanente. Acabei de falar isso há poucos minutos atrás, essa questão. O que sobrou? Sobrou o divergente do fluxo mástico, que é igual a zero. Operando, o divergente do fluxo mástico, eu tenho aqui, ele é expandido agora nos seus três termos escalares, direções x, y e z. Os dois termos finais, em y e z, eu estou eliminando. Nesse caso, eu estou usando a hipótese 3, que é escoamento unidimensional. Então, a variação do fluxo mástico nas outras direções coordenadas, y e z, é nulo. É nulo, entendeu? Porque é escoamento unidimensional, um d. Resta uma equação bastante simples, na verdade, a partir da conservação da massa, a gente tem que a derivada parcial, nesse caso, a gente precisa ser parcial, pode ser a derivada simples, do fluxo mástico em x, é igual a zero. De onde surgiu isso? Surgiu da equação diferencial da conservação da massa. Note que a gente, inclusive, pegou a genérica. Pegou a genérica e fomos simplificando. Eu posso utilizar a derivada do produto, essa propriedade da derivada que a gente aprende no cálculo. Então, a derivada em x do produto de u vezes u vai c u vezes derivada de u em x mais u derivada de u em x, igual a zero. Isso aí é utilizando a propriedade da derivada do produto. Ok. Então, nós temos aí a velocidade e a densidade que são funções de x apenas, por isso eu não uso mais a derivada parcial, a notação de derivada parcial, não uso mais o del aqui, eu passo a usar d, dzinho mesmo, que é da derivada simples, tá? Apenas em uma coordenada. Muito bem. Como é que eu posso agora resolver isso aqui? Porque pensa bem, o que eu quero? Eu quero a derivada da densidade em x, tá? No ponto B. Eu quero esse cara aqui, ó. Veja, o primeiro termo do lado esquerdo da igualdade, eu quero aqui, né, eu tenho aqui um produto, né, eu quero esse cara, a derivada da densidade com a posição x, tá? Ora, eu só tenho uma equação. Isso significa que todas as outras grandezas vão ter que ser calculadas ou estimadas no mínimo, tá? Em outras palavras, o que eu não sei? Bom, ou eu sei, não é a derivada da densidade em x no ponto B, no ponto central do meu canal, ali eu tenho a velocidade, eu usei um tubo de pitot para medir, lá no desenho está explícita, né, a velocidade, eu tenho ela aqui, Tenho ela aqui, a velocidade, que é 285 pés por segundo, né, então a velocidade eu tenho. Eu tenho a densidade no ponto B? Não é dada não, não é anunciado. Aqui no ponto B não é dada a densidade não. Ah, mas é dada, ó, a temperatura e a pressão nesse ponto. Entendeu? É ar, não é? Eu não coloquei lá nas hipóteses que é gás ideal? Eu tenho pressão e temperatura e é gás ideal, eu consigo achar a densidade? Queria que sim, né? Então a gente vai calcular a densidade, então a densidade dá para eu calcular. Não tem problema. Então o U eu conheço, é dada e anunciada, a velocidade no ponto B e a densidade no ponto B eu consigo calcular utilizando a hipótese de que o ar é gás ideal, tá? Mas o que eu quero é a derivada da densidade com X e ainda falta, eu preciso de alguma maneira estimar, então, a derivada da velocidade na direção X no ponto B. E agora? Eu tenho a função da variação da velocidade com X? A única coisa que eu tenho é isso aqui, ó. Então esses dados experimentais no ponto A a velocidade é 274, no ponto B é 285, no ponto C 291 pés por segundo. É só isso que eu tenho. Eu não tenho a função. O que eu tenho são valores discretos, entendeu? Espaçados, quatro polegadas um do outro. E agora? como é que faz? A gente faz uma aproximação, pessoal. A gente não resolve exatamente. A gente aproxima, a gente estima, tá? A gente estima. É isso que o engenheiro faz, entendeu? Quando a gente não sabe, a gente dá um jeito. A gente aproxima para ter pelo menos uma solução aproximada. Então a gente tem aí o quê? que du dx, ele vai ser aproximadamente igual a um delta u, delta x. Aproximadamente. Tá vendo o tio aqui em cima da igualdade? Isso não é igual não, é aproximadamente igual, como você já sabe. Entendeu? Então o que acontece? Eu faço o que a gente chama de aproximação usando métodos numéricos. Por isso que vocês fazem cálculo numérico, tá? Na faculdade. Né? Eu aproximo a derivada por, né, um método que a gente conhece como método numérico das diferenças finitas. Nesse caso, específico diferenças centrais. O que eu faço? Eu digo que o meu delta u, diferença central, central em relação ao ponto b. Então, eu faço 291 menos 274, tá vendo? E divido pela distância entre o ponto a ao c, ou seja, 8 polegadas. Entendeu? Isso é um, isso pessoal, é uma aproximação que é utilizada nos métodos numéricos, tá? Nos códigos numéricos computacionais de CFD, de dinâmica dos fluidos computacionais, é exatamente isso que é feito. Só não vou dizer exatamente, tá? É isso que é feito, mas só não vou dizer exatamente porque eu posso utilizar métodos numéricos diferentes. Esse é o método das diferenças finitas. Porém, eu poderia usar o método dos volumes finitos, que tem as suas particularidades, ou poderia usar o método, por exemplo, dos elementos finitos. Tá? Mas a essência é essa. A essência é você aproximar derivadas, entendeu? Por diferenças. finitas, entendeu? Um DX por um ΔX, um DT por um ΔT. Entendeu? E existem formas diferentes de fazer isso, que são melhores ou piores, dependendo do problema que você está enfrentando. Mas isso aí, a gente já entra no domínio do cálculo numérico. Ou seja, a representação do contínuo através de um meio discreto. Isso que a gente chama de malha numérica, né? Isso que vocês estão vendo aqui é uma malha, só que é uma malha unidimensional, né? Se você quer resolver um problema tridimensional, aí você faz uma malha nas três direções coordenadas. Tá bom? Bom, aí o que eu fiz aqui? Justamente, esse Δ velocidade, né? E aqui, o ΔX. Oito polegadas, né? A distância entre A e C. Pontos A e C. Esse 1 sobre 12 é só para passar, para converter, né? De polegada para pé. Para a gente ficar com coerência de unidades. E a gente fica, então, com 25,5 pés por segundo, né? Por pé. Essa é a estimativa, né? A aproximação para a derivada da velocidade 1 na direção X no ponto B. Tá? Usando diferenças finitas. Então, agora, considerando... Só que não acabou, né? A gente... Não é só isso que a gente tem de incógnita, né? Aqui na equação, ó. Epa, foi mal. Aqui, ó. A gente tem... Já acabamos de estimar a derivada da velocidade na direção X. Deu, dx. Mas falta a gente obter essa densidade aqui, ó. Então, vamos obter agora a densidade. Como eu disse lá atrás, a gente usa para isso a equação dos gases ideais. Hipótese 4. Onde a gente tem que a densidade, né? Vai ser dada pela pressão sobre a constante desse gás vezes a temperatura, né? Lembrando que na equação de Kleperon, na equação dos gases ideais, entendeu? A pressão tem que ser absoluta, tá? E a temperatura também tem que ser absoluta. E outra coisa, como eu estou trabalhando com unidade de base, de massa, entendeu? Eu uso base massica aqui, não base molar. O R aqui não é a constante universal dos gases. O R não é a constante universal dos gases. Ela é a constante específica do gás. E nesse caso, é uma mistura, né? Eu estou trabalhando com ar. Os livros de termodinâmica oferecem a constante dessa mistura, que a gente chama de ar, né? Essa mistura gasosa, entendeu? Então, você toma cuidado com isso, tá? A pressão absoluta, temperatura absoluta e a constante específica do gás que você está analisando. No caso desse exercício, ar. Então, é dada aí a pressão de 50 libra-força por legado ao quadrado. Eu passo isso para pé quadrado, libra-força por pé quadrado. Embaixo, eu tenho 1716, pé vezes libra-força por slag, vezes Rankine, que é o grau em escala absoluta de temperatura em unidades imperiais, tá? E a gente tem aqui, finalmente, para terminar, a temperatura de 50 graus Fahrenheit. Eu tenho que somar com 460 para passar de grau Fahrenheit para grau Rankine, né? Esse R aqui, né? Que é o grau Rankine, que é o grau de temperatura na escala absoluta. Entendeu? Por causa daquilo que eu falei, a equação de Cleperon é a temperatura absoluta que entra, tá? Se eu deixar só 50 aqui, você erra tudo. É 50 mais 460 para passar de grau Fahrenheit para grau Rankine. Abrindo parênteses, se eu estivesse trabalhando com SI, com o Sistema Internacional de Unidades, né? Normalmente, a temperatura a gente lê em graus Celsius, né? Mesma coisa, eu teria que somar aí com 273, entendeu? Para obter grau Kelvin, para obter a temperatura em Kelvin, né? Que é a temperatura, a escala absoluta, né? Temperatura em SI. Bom, fechando esse parênteses, vamos continuar. Então, fazendo o cálculo, a gente obtém a densidade, né? Em slug para o pé cúbico, o slug, né? Indica a unidade de massa em sistema inglês de unidades gravitacional, que a gente chama, tá? Nesse caso, existe uma diferença entre libra e slug, né? Não é a mesma coisa. Um é força, o outro é massa, tá? Parecido com o SI, tá bom? Um sistema internacional que você tem quilograma para massa e tem newton para força. Tá bom? Por que que eu fiz essa, eu abri esse parênteses? Porque vocês têm que estar cientes que existem sistemas de unidades diferentes no mercado, na vida prática, né? O SI a gente usa em ciência. Na prática, se usa muito, por exemplo, o sistema de unidades métrico de engenharia. Você tem quilograma massa igual quilograma força. Por isso, quando a gente vai na farmácia e se pesar, aquilo é seu peso e também a sua massa, entendeu? Porque você está analisando em sistema métrico de engenharia, do quilograma força, entendeu? Que é o sistema inglês tradicional, o sistema inglês tradicional, onde uma libra massa igual uma libra força. Agora, no sistema inglês gravitacional, que é esse que nós estamos usando nesse exercício, entendeu? A unidade de massa não é a libra massa, entendeu? É SLUG. Não tem tradução em português que eu conheça. A gente usa SLUG mesmo. Tá bom? Voltando para o exercício, fechando mais esse parênteses, né? Agora já obtivemos, né? Já obtivemos a... todas as... as... termos que faltavam, né? E era a densidade no ponto B, a gente usa a equação dos gases ideais para isso, a velocidade no ponto B foi dada no anunciado, né? Aquele ponto central e a derivada da velocidade na direção X nós estimamos usando o método das diferenças finitas, o método numérico das diferenças finitas. aqui tem um pequeno errinho, aqui não é igual, aqui é aproximadamente igual, tá? Quando a gente passa daqui para cá, não é igual, é aproximadamente igual por causa dessa aproximação que a gente faz da derivada por diferenças finitas, tá bom? Apenas um detalhe, ainda bem que eu estou falando. Substituindo os valores, né? A gente tem todos os valores, está tudo lá atrás, já calculado, a gente tem então que a derivada da densidade, né? em X, o dRho DX vai ser menos 0,000736 e leve por pé a quarta potência, né? Então, vocês percebam, né? Que a densidade, a velocidade está aumentando na direção X, porém a densidade está diminuindo na direção X, né? Certo? Muito provavelmente a pressão, né? Está diminuindo na direção X, tá? A pressão está diminuindo, a velocidade está aumentando e a densidade está diminuindo. Tá? Então, são informações que a gente consegue obter, importantes, tá? Para a gente compreender processos, compreender o escoamento, né? A partir da equação diferencial da conservação da massa. Ok, gente? Alguém tem alguma dúvida, gostaria de fazer algum comentário, podemos seguir em frente para o próximo exercício. Bom, se não tem dúvidas, a gente parte para o próximo. Próximo exercício, ele é bastante interessante. É o escoamento externo de um escoamento que vocês conhecem. Escoamento que vocês conhecem bem, tá? O escoamento, né? Analisado do ponto de vista de um referencial não inercial, né? De um corpo imerso, né? A gente já estudou esse problema para um cilindro imerso, um cilindro infinito imerso, né? Nós já analisamos a questão das linhas de corrente, já analisamos como é que a gente calcula, por exemplo, a massa que se desloca lateralmente, a gente já analisou, por exemplo, o arrasto, né? Devido ao efeito viscoso sobre o cilindro, a gente viu, inclusive, um exemplo de aplicação de velocimetria por imagem de partículas, né? Essa técnica experimental sofisticada, né? Que a gente tem para levantamento de campos de velocidade, né? Para esse problema, né? A única diferença é que é um aerofólio aqui, mas poderia ser um cilindro imerso, tá? Isso aqui é um corte de seção transversal de um aerofólio infinito na direção normal à tela. Então, o que a gente tem nesse desenho? Basicamente, a gente tem dois perfis de velocidade, a juzante, né? O escoamento se dá aqui da esquerda para a direita. A gente tem, nessa linha tracejada aqui, nessas duas linhas tracejadas, a delimitação da esteira viscosa, seja dentro dessa região delimitada pelas linhas tracejadas, estão confinados os efeitos viscosos relativos à interação fluido-estrutura, tá? Relativos à interação desse fluido com o aerofólio imerso, tá? Em outras palavras, fora da esteira viscosa, para além da esteira viscosa, entendeu? O escoamento nem sente a presença do corpo imerso, entendeu? Então, ele continua com o seu perfil, digamos, uniforme de velocidades, né? Que perfil uniforme de velocidades? Ele não aparece aí, mas é um perfil amontante aqui, ó. Amontante do aerofólio, nós temos ali um perfil de velocidade uniforme, o que a gente chama de corrente livre amontante, tá? De fora da esteira viscosa, ele continua igual, inclusive a velocidade é dada por o infinito, tá vendo? O infinito, seria por um y infinito. O y, inclusive, a gente vê aqui o nosso sistema de coordenadas, ele nasce, né? Na linha de simetria. Outra informação importante, ele nasce, o eixo y, na linha de simetria. Obviamente, se vê que é um escoamento simétrico, né? E a coordenada x, ela é positiva da esquerda para a direita. Nós temos três posições aqui, gostaria de chamar a atenção para essa posição aqui, né? x1 e a posição x2. Isso está relacionado com a letra D, né? A gente vai resolver daqui a pouquinho. Então, nós vamos fazer o que hoje com esse exercício? Nós vamos basicamente estudar o escoamento em torno desse corpo imerso de uma forma um pouco diferente, de uma forma um pouco mais profunda, né? Nós já estudamos esse escoamento, né? Esse escoamento lá atrás, entendeu? Nós estudamos lá atrás, né? Quando a gente aplicou volumes de controle, né? Macroscópicos, quando a gente queria saber calcular um arrasto, né? E não estávamos preocupados com o que acontecia dentro do volume de controle. Agora é o contrário. A gente está preocupado exatamente em entender em mais detalhes, né? O que que acontece nessa esteira viscosa. Como é que a gente pode representar esse escoamento de uma forma um pouco mais detalhada. Por exemplo, nesse desenho a gente já tem uma informação muito interessante, ó. Além de mostrar claramente que o escoamento ele é simétrico, né? Tendo como relação essa linha horizontal central, né? A gente percebe uma coisa importante aqui, ó. Está vendo esse U de Y? Olha, a gente percebe que a velocidade na direção X, que é U, né? Ela varia, ó. Ela varia com Y, está vendo? De um valor mínimo na linha de simetria até um valor máximo na fronteira da esteira viscosa, na linha tracejada, que é justamente a velocidade U infinito. Então, varia de zero a U infinito a velocidade U. Está vendo? Com Y. Com a coronada vertical aqui, Y. Entendeu? Ou seja, quando Y é igual a zero, U tem valor mínimo. Quando Y é igual a Y infinito, que seria, digamos, na fronteira da esteira viscosa, a velocidade U é igual a U infinito. Entendeu? Então, tem uma coisa muito interessante aqui. Tá? Tem uma coisa muito interessante aqui. que a gente acabou de... Inclusive, deixa eu... Deixa eu aproveitar aqui e fazer o seguinte, ó. A gente acabou de perceber, né, nesse desenho que existe, então, existe, então, um gradiente de velocidade na direção X com a coordenada Y. Entendeu? A gente acabou de perceber que existe um del U del Y, né, que é diferente de zero e mais, e mais. Na medida em que a coordenada Y ela vai aumentando, entendeu? Na medida em que a coordenada Y ela vai aumentando, entendeu? A partir da linha de simetria, a velocidade U também vai aumentando. Isso tá bem claro aí, ó. A gente não vai de zero até o infinito? Então, esse gradiente de velocidade del U del Y, ele não somente é diferente de zero, como ele também é positivo. Entenderam? Uma primeira informação importante a respeito do que a gente tá observando aí, nesse escoamento, nesse desenho. Tá bom? Esse perfil de velocidade que você observa aí, o U de Y, né, o U de Y, esse perfil de velocidade, né, notem que ele varia, inclusive. Ele varia. Dependendo da posição X. Dependendo se eu tô em X1, dependendo se eu tô em X2, entendeu? Dependendo se eu tô em XN, não importa. Ele vai variando também. Como vocês estão vendo, ele vai ficando mais suave a juzante. Na medida em que a coordenada X aumenta, ele vai ficando mais suave. Estão percebendo? Né? Aqui nessa posição, olha, ele é bastante intenso. Depois, na posição 2, ele já fica mais suave. Ele vai tendendo, digamos assim, ao perfil uniforme. Ele vai tendendo o perfil uniforme. Tá certo? Quando o X for igual ao infinito, entendeu? O perfil, ele volta a ser exatamente igual ao perfil da corrente livre amontante, que é um retângulo, né? É um retângulo, no caso, nesse caso aí, bidimensional, né? Que é o perfil uniforme. Beleza, gente? Então, agora, depois dessa introdução ao exercício, vamos fazer a letra A. Qualquer pergunta na letra A, mostre qualitativamente a variação da velocidade U ao longo da linha de centro, que é a linha de simetria, né? De imediatamente a montante do aerofólio até o infinito. Imediatamente a montante seria aqui, né? Imediatamente a montante seria aqui, né? Até o infinito. O infinito é quando o perfil de velocidades ele volta a ser um perfil uniforme, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês a solução logo de cara. Pra isso, a gente vai... Não, vamos manter isso aqui. Pra isso, a gente vai lá pra solução que o Pedro preparou pra gente. Bom, então tá aí o problema, né? Vamos resolver a letra A. Tá aí a solução da letra A. Então, veja bem. A montante, imediatamente a montante, a gente tem um perfil uniforme, como vocês estão vendo, à esquerda, né? Primeira figura da esquerda pra direita, né? À esquerda, vocês estão vendo aí um perfil de velocidade uniforme. A velocidade, ela é uniforme em qualquer posição Y que eu escolher, né? A velocidade é a mesma. Já o perfil de velocidade que se encontra sobre o aerofólio, ele já é bastante diferente, né? Notem que a gente tem o quê? É um escoamento viscoso, não é? Não tem uma esteja viscosa? Então, é um escoamento viscoso. Então, a gente tem evidente na superfície velocidade zero do escoamento, na superfície do aerofólio. Ou seja, nesse caso, a condição de contorno de não deslizamento da mecânica dos fluidos é válida, entendeu? Então, o escoamento, o fluido que está em contato com o aerofólio tem velocidade zero, tem a velocidade do aerofólio, que nesse caso é zero. Se verifica o perfil parabólico. Depois a gente tem, por exemplo, na terceira figura da esquerda para a direita, a gente já tem claramente aí um perfil de velocidades U em função de Y, né? Temos um gradiente de velocidades del U, del Y positivo, maior do que zero. A cada passo positivo em Y, a velocidade U aumenta, claramente. E na quarta figura, da esquerda para a direita, a gente percebe a mesma característica, porém, notem que os gradientes de velocidade del U, del Y já são mais suaves estão mais suaves, eles eram mais intensos na figura anterior. Notem que na última figura do lado, ou seja, a quinta figura do lado, indo da esquerda para a direita, a quinta figura, notem que o gradiente é tão suave que praticamente a gente está quase recuperando o perfil da corrente livre amontante, o perfil uniforme. Agora, o que foi perguntado na letra A? Foi perguntado para você focar a tensão na linha de simetria, que seria essa linha traço ponto que vocês têm aí, tá? A linha traço ponto. A linha de simetria nos correntes. E a pergunta é, a velocidade na direção X, que é U, varia com X nessa linha de simetria? O que vocês acham? claro que varia, claro que varia, e vai aumentando, entendeu? Vai aumentando, digamos, a partir do ponto imediatamente ajuzante do aerofólio, a gente percebe claramente que a velocidade vai de zero, porque ali a velocidade tem que ser zero pela condição de contorno de não deslizamento, até quando X é infinito, entendeu? A velocidade máxima que é justamente o infinito. Entendendo? ou seja, vou pegar aqui a figura, eu percebo que eu tenho aqui a velocidade de zero, deixa eu acionar a minha caneta aqui, aqui nesse ponto a velocidade é zero, entendeu? Aí ela vai, aqui nesse ponto ela assume esse valor na linha de simetria, né? Estou tentando desenhar aqui o vetor, pessoal, mas não está fácil não, porque as canetas aqui não tem uma definição muito boa. Está vendo aqui? Um ponto, um pouco antes de X1, no ponto X2, olha, o vetor velocidade aumentou ainda mais, opa caramba, aumentou ainda mais, apagou, mas não era para apagar, era só para desenhar. Está vendo? Então aqui é zero, a velocidade U aqui é um pouco maior, a velocidade U aqui é maior ainda, entendeu? Quando U for, quando X for infinito, a velocidade aqui vai ser igual a essa daqui, a velocidade na linha de simetria vai ser igual a infinito. Entendem? opa, então a gente acabou de verificar mais um gradiente de velocidade. Agora eu tenho a variação da velocidade U, com a coordenada X agora, a coordenada X, entendeu? Com a coordenada X. E mais, note que a cada passo positivo em X, a minha velocidade aumenta. Então ele não só é diferente de zero, esse gradiente, como ele também é maior do que zero, ele é positivo. Entenderam? Então nós já conseguimos observar dois gradientes de velocidade nesse escoamento, muito interessantes. Podemos relacionar ambos a linha de simetria, a essa posição no espaço quando Y é igual a zero. Tá bom? Lembra da aula de cinemática? Lembra que as deformações que o fluido sofre estão relacionadas a gradientes de velocidade? Exatamente. Se há gradientes de velocidade nesse escoamento, entende? Isso implica em deformação do fluido. Já vamos analisar isso. Bom, agora vamos para a letra B. Chega de letra A, vamos para a letra B. Para uma localização X distante do aerofólio, por exemplo, X1, esboce qualitativamente V em função de Y. Agora ele está pedindo outra coisa. Agora ele está pedindo V em função de Y. Ele está pedindo para analisar esse cara aqui. A derivada parcial de V com a coordenada Y. Ele está pedindo para analisar outro gradiente. Esse é estranho, esse é diferente, porque esse não é mais velocidade U. Esse agora é velocidade V. Velocidade, o componente é a velocidade da direção Y. Está certo? Ficou claro isso? Então, como que a velocidade V varia com Y? Essa é a pergunta. E agora? Como que a velocidade V varia com Y? Eu acho que para a gente analisar isso, talvez valesse a pena abrir uma outra apresentação em branco aqui. Vamos fazer o seguinte, deixa eu só apagar isso aqui. Não, não quero nenhuma ideia de design. Eu quero aqui, só quero a minha tela em branco. Isso, obrigado. O que acontece? Vamos pensar comigo aqui. Vamos pensar comigo. Eu tenho aqui o meu aerofólio. Eu tenho aqui a minha linha de simetria. Desculpa, falei errado, pessoal. Eu tenho aqui a minha fronteira da esteira viscosa, da pera linha tracejada. Agora sim, aqui eu tenho a minha linha de simetria, que eu traço ponto. Aqui a minha linha de simetria. eu tenho aqui o meu eixo y. Nascendo na linha de simetria, no meu eixo y. Como é que eu avalio esse cara aqui? Variação da velocidade v com y. Como é que eu avalio esse cara? Primeiro, vamos pensar em uma linha de corrente? Como é que seria uma linha de corrente nesse escoamento? As linhas de corrente seriam mais ou menos assim. Elas têm que dar licença para o corpo imerso e depois elas começam a voltar aqui. Elas vêm aqui assim e começam a voltar. As linhas de corrente. Então, vamos pensar no seguinte. Eu não vou fazer embaixo porque é simétrico. Embaixo é exatamente rebater 180 graus, aí você tem embaixo o que acontece embaixo. É simétrico. Então, olha só. Vamos pensar agora aqui dentro da esteira viscosa. Lá longe, longe do corpo, aí não tem nada disso. Longe do corpo imerso, não tem nada disso. Aí você tem basicamente uma linha de corrente assim. Mas ali dentro você já tem alguma coisa. Então, o que acontece? Vamos pegar um ponto qualquer aqui e vamos ver como é que fica o vetor velocidade. Lembre-se que na linha de corrente, por definição, o vetor velocidade é tangente à linha de corrente. em qualquer ponto nesta linha de corrente. Então, por exemplo, pega esse vetor velocidade aqui. O que acontece? A gente pode decompor esse vetor velocidade, por exemplo, aqui, em uma componente v e em uma componente u. Certo? Aqui fazendo 90 graus. O que acontece, pessoal? Notem que na parte superior da linha de simetria, quando y é positivo, olha, a componente da velocidade v, ela é negativa. Está vendo? É negativa. consequentemente, no ponto inferior, entendeu? No ponto inferior, não sei por que acontece isso, a velocidade v, ela é positiva. Está vendo? E é simétrico isso com a mente. Entendeu? Então, uma informação importante. Acima da linha de simetria, as componentes da velocidade na direção y, que é v, são negativas. abaixo da linha de simetria, elas são positivas. Informação importante. Mas o problema é o seguinte. O que está sendo pedido aqui? Está sendo pedido que a gente analise. Entendeu? Está sendo pedido que a gente analise o gradiente de velocidade v na direção y. Estão pedindo que a gente analise esse cara aqui. a derivada parcial de v em y. Bom, como é que a gente pode analisar esse gradiente? Ora, vamos analisar o perfil de velocidades. Vamos analisar o perfil de velocidades. Esse aqui que seria v de y. Como é que seria o perfil de velocidades v de y? O perfil de velocidades u de y a gente já viu. u de y é assim. u de y ele é assim. Está vendo? Ele tem esse formato aqui. Esse é u de y. Velocidade na direção x variando com y. Agora, notem, eu quero analisar outra coisa aqui. Eu quero analisar como é que varia v com y. Entendeu? A outra componente da velocidade com y. Vamos ver o perfil de velocidades como é que ficaria? Por exemplo, aqui eu vou desenhar o eixo desse eixo aqui. Eu vou desenhar, por exemplo, coordenada y e aqui eu vou desenhar a velocidade v. Entendeu? Vamos pensar em... A primeira coisa que a gente faz para desenhar um perfil de velocidades, para a gente esboçar um perfil de velocidades, melhor dizendo. Vamos imaginar quais seriam as minhas condições de contorno. Por exemplo, onde eu teria a velocidade v igual a zero? Onde eu teria minha velocidade v igual a zero? Pensa aqui. quando y é igual a zero, eu estou na linha de simetria. Tem escoamento através da linha de simetria, pessoal? Não tem, tá? Não tem. Pensa no escoamento laminar. Na linha de simetria, eu vou ter uma linha de corrente que vai ser basicamente uma linha horizontal. Entendeu? E não tem escoamento atravessando uma linha de corrente por definição. Vocês já viram isso no começo do curso. Em outras palavras, essa é uma condição de contorno da mecânica dos fluidos. Não existe escoamento através de uma linha de simetria, como a gente observa. Em outras palavras, a velocidade quando y é igual a zero é zero. Certo? Quando y é igual a zero, a velocidade é zero. Já encontrei um ponto. Vamos lá. Para que y? Vamos continuar trabalhando com o eixo y. para que y eu teria uma velocidade de v igual a zero novamente. Ora, pessoal, quando y é igual a infinito. Quando y é igual a infinito, eu me encontro na fronteira da esteira viscosa, que é essa linha tracejada aqui. Entendeu? Então, por exemplo, se eu pego aqui uma posição qualquer, por exemplo, por exemplo, uma posição x1 aqui, qualquer, tá? E eu vou até a fronteira aqui, da esteira viscosa, nesse ponto. Aqui, o que acontece? Aqui a velocidade só tem componente u. Ali o escoamento, lembra, fora da esteira viscosa, na fronteira, a velocidade é a velocidade da corrente livre amontante. O escoamento nem sabe da existência do corpo imerso. Então, ali não tem mais v. Não tem mais componente da velocidade na direção y. Entendeu? Opa, retornando aqui, eu posso dizer, então, que aqui eu tenho velocidade v igual a zero também. o escoamento não é simétrico, então a gente pode fazer e dizer que ele é zero aqui embaixo também. Aqui que aparece essa informação aí, tá vendo? Beleza? Outra coisa que a gente viu lá no começo, lembra, quando y é positiva, a velocidade v é negativa. Quando y é negativa, a velocidade v é positiva. Lembra? A gente analisou isso. então a gente pode dizer grosso modo que a gente teria algo mais ou menos assim, ó. Perfil de velocidades mais ou menos assim, ó. Mas isso foi muito mal desenhado, não? Pelo amor de Deus, como é que eu volto isso? Peraí. Eu não consigo voltar, vai ficar assim mesmo. Então, olha só. Opa aí, pessoal, que o professor é a D. Amador é assim mesmo, viu? Ó. Espero que vocês estejam conseguindo entender. Tá? Entendem? Ou seja, quando y é positivo, v é negativo, quando y é negativo, v é positivo, entendeu? Beleza? E o que você me diz quanto a esse cara aqui, quanto o gradiente da velocidade vem em y? Isso aqui é o perfil de velocidades, né? Isso que a gente representou aqui é esse cara aqui, o de y. Mas o que você me diz a respeito desse cara aqui? O que você me diz a respeito desse cara? Isso aqui é para ser um ponto de exclamação, viu? O que você me diz a respeito desse cara aqui, o del v del y? Ora, pensa bem. Para um y pequeno, próximo da linha de simetria, para cada passo positivo em y, eu tenho uma velocidade negativa, cada vez mais negativa. É o que a gente observa aqui. Então, aqui, ó, o perfil de velocidades del v del y é menor do que zero. Entendeu? Menor do que zero. Já que nesse ponto, digamos, de mínimo, o gradiente é zero. Já que em cima, você pode ver que a derivada se inverte, eu tenho agora um del v del y, entendeu? Aqui maior do que zero. Embaixo, o idem. Embaixo, o idem. Para cada passo negativo em y, eu tenho um aumento da velocidade v. Aqui embaixo, o gradiente de velocidades, del v, del y, é negativo. Já próximo da fronteira da esteira viscosa, distante, né, da linha de simetria, se inverte a derivada, eu tenho um del v, del y. Opa, eu vi del y maior do que zero. Tá? Beleza? Essa é a resposta da letra da letra b, né? Vou manter isso aqui. É o que a gente tem aqui, ó. Continuar aqui o filme aqui do Pedro. Vamos então para a letra b, né? Então, o plot qualitativamente vem em função de y, a gente usa aí a conservação da massa para y igual a zero, v igual a zero, para y igual a infinito, u, que é a velocidade da direção x é o infinito, e v igual a zero, né? Então, acima da linha de centro, v é contrária ao sentido positivo do eixo y, né? Basicamente, está se escrevendo ao que eu já disse, ou seja, v negativa. E abaixo da linha de centro, né, v é positivo, ou seja, está aí a resposta, né? Esse desenho aqui, pessoal, foi eu que fiz, não foi o Pedro, tá? Peço desculpas, não é exatamente assim. Na hora de chegar aqui, na chegada aqui na linha de simetria, ele deveria ficar vertical, do jeito que está aqui, assim, ó. Ele deveria ser, assim, deveria ficar vertical, sai vertical aqui, aí vem aqui e volta, entendeu? Esse desenho, eu preciso melhorar ele, tá? Por quê? E realmente não é exatamente assim, tá? Mas dá uma vaga ideia do que seria o perfil de velocidades u em função de y. Então, aqui nessa região, o gradiente de velocidades del v, del y, ele é negativo, aqui é zero, né, no ponto de mínimo, aqui nessa região, o del v, del y, ele é positivo. se você olhar agora abaixo da linha de simetria para valores de y negativos, né, aqui nessa região próxima, aqui da linha de simetria, o gradiente de velocidades del v, del y, ele é negativo, né, aqui no ponto de máximo, ele é zero, aí se inverte a derivada, aqui nessa região próxima, agora, da fronteira viscosa, da fronteira da esteira viscosa, aí o meu gradiente de velocidades del v, del y, ele é positivo. Então, ele passa de negativo para positivo embaixo e passa de negativo para positivo em cima também. Ok? Bom, vamos para a letra C, né, vamos para a letra C agora. Na letra C é o seguinte, estimar a magnitude da velocidade v em um y igual a 0,12 polegadas, tá? Esse 0,12 polegadas é um número pequeno, tá? Então, isso significa que é próximo da linha de simetria. Então, ele quer que a estimar a velocidade v, ou seja, o valor da velocidade na direção y, ou seja, esse cara aqui, nessa região aqui, ó, próxima da linha de simetria, nessa região onde o gradiente de velocidades del v, del y, ele é negativo, tá? Como é que a gente calcula, né, esse valor de velocidade dada essa coordenada, né, y negativa de 0,12 polegadas? Ora, aplicamos a conservação da massa, aqui, ó, divergente do campo de velocidades é igual a zero, apenas em duas dimensões, x e y, não tá aqui, deu u, deu x, mais deu v, deu y, igual a zero, tá? Na linha de centro, o que a gente tem? Foi dado no enunciado, ó, tem que deu, deu u, deu u, de x é 36 por segundo, entendeu? 36 sobre segundo, isso foi calculado, isso foi, foi, foi medido, tá? Esse deu u, de x foi medido, tá bom? Tá, ou, eu tenho essa informação, tá? Só que eu quero saber esse cara aqui, a velocidade nesse ponto y igual a 0,12, e o que me foi dado foi esse, essa derivada, tá? Esse gradiente de velocidade de u, de x nesse ponto. Aplicando a conservação da massa, então, eu tenho, substituindo 36 aqui, em de u, de x, eu tenho 36 mais dv, dy, tá bom? Vamos integrar essa expressão, a gente simplesmente integra a expressão, como vocês estão vendo aí, em y, integra na velocidade, tá? Opa, deixa eu escrever aqui, escrever aqui, que eu quero falar uma coisa. Então, o que acontece? É, se eu vario, então, y de 0, 0 na linha de simetria, até um y qualquer. E vario, né, a velocidade de v na linha de simetria, que é 0, né, gente, até uma velocidade qualquer. Essa é a velocidade que eu quero calcular, tá? Em menos, em y igual a menos 12 polegadas. Tá bom? Olha o resultado dessa integração. Para quem já entende um pouquinho de matemática, já deve ter percebido, né? Esse resultado é um resultado estranho, porque, em outras palavras, ele tá indicando que existe uma variação linear, né, da velocidade v com y, né? Uma variação linear da velocidade v com y. Como assim linear? Por acaso, isso aqui é linear? Por acaso, a variação de v com y é linear? Não é linear. Entendeu? Então, o que que acontece? Eu faço uma estimativa. Eu vou supor, pessoal, que esse ponto a menos 12 polegadas da linha de simetria tá muito próximo da linha de simetria. Tá muito próximo. Então, se o perfil for linear, ele seria essa linha pontilhada aqui, ó. Tá vendo? Se o perfil de velocidade v de y fosse linear, ele teria esse comportamento. Notem que, quando eu me aproximo do ponto de máximo, tem um erro grande, olha, em considerar aquilo ali, ó. E como linear, tá vendo? Olha, tem um erro grande. Mas na medida em que eu vou me aproximando da linha de simetria, olha, a solução real com essa solução aproximada vão se aproximando, ó. Elas vão ficando próximas dos valores, ó. Se eu fizer o y tender a zero, entendeu? A aproximação linear, ela vai ser igual a, digamos, a solução real, tá? Ao perfil real. Então, por hipótese, eu considero que eu, esse ponto de menos 12 polegadas, em y igual a menos 12 polegadas, está muito próximo da linha de simetria. E nesse caso, eu posso adotar, então, por aproximação, uma solução linear. Certo? É justamente isso que a gente tem aqui, tá? Acabou. Agora é só substituir os valores. y é igual a menos 12 polegadas, entendeu? Eu obtenho a velocidade positiva de 4,32 polegadas por segundo. Tem que ser positiva, né, gente? Eu tô na parte de baixo da linha de simetria, onde o escoamento ali, ele é da velocidade v, né, ali, é positiva, a gente já discutiu isso, né? Então, a gente tem aí uma velocidade de 0,11 metros por segundo ou 4,32 polegadas por segundo, né? E é o que foi pedido na letra C. Certo? Agora tem a letra D, que é a última, né? Na letra D, o que a gente tá... Qual é o que tá sendo pedido pra gente? Ó, pra uma partícula localizada aqui em x1, mostre qual deve ser sua forma quando atingir x2. Aqui, ó. Como vocês podem ver, nesse, né, trajeto de x1 e x2, né, o escoamento, ele tá sujeito, né, a deformações, a deformações que são quantificadas através dos gradientes de velocidade, né? Vamos considerar que, como vocês estão vendo, essa partícula tá próxima da linha de simetria. Então, esse gradiente de velocidade aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Acho que eu não vou conseguir. Mas ele é negativo aqui, ó. Tá, ele é negativo. Tá bom? Essa região próxima da linha de simetria. Então, nós temos três gradientes de velocidade pra analisar, ó. Três gradientes de velocidade na linha de simetria. Del V, Del Y negativo. O Del U, Del Y positivo. E o Del U, Del X positivo. Cada um deles vai ser responsável por uma deformação de uma partícula de fluido que se encontra na linha de simetria. Tá? Então, vamos ver. Essa é a letra D que é a última e tem relação com a aula passada. Com essa relação entre os gradientes de velocidade e a deformação que o fluido sofre. Então, imagine que ali na linha de simetria no ponto X1 eu tenho um elemento de fluido retangular, seção retangular como vocês estão vendo aí. A gente percebe, então, duas coisas importantes. Primeiro, esse gradiente que está aí embaixo, o Del U, Del X, que é diferente de zero e positivo, mostra que cada passo positivo em X a velocidade na direção X aumenta. Isso vai causar uma deformação linear nesse corpo. Ele vai tender a se esticar em X. Ele vai ficar mais longo em X. Como o escoamento é incompressível e é tanto a lei da conservação da massa quanto a expressão para a dilatação volumétrica nos diz que o divergente do campo de velocidade tem que ser igual a zero, isso significa que obrigatoriamente na direção Y ele tem que ser achatado para que o volume seja mantido constante nesse processo. Nesse trajeto de X1 a X2. Então, e isso está claro porque olha lá nosso gradiente de velocidade negativa ali lá. A cada passo positivo em X a velocidade de V vai diminuindo. Em outras palavras, a cada passo retrocedendo X a velocidade de V vai aumentando. Ou seja, ele vai ser comprimido na direção Y e esticado na direção X para manter o volume. Isso é garantido por esses dois gradientes de velocidade que nós já analisamos nas letras anteriores desse exercício. Faltou o último gradiente, vocês se lembram? que é o del U, del Y. Falta o del U, del Y. O que vocês acham que o del U, del Y vai fazer? Com esse vértice aqui vertical do meu corpo inércio. Vai fazer isso aqui. Ou seja, cada passo positivo em Y a velocidade vai aumentando. Velocidade na direção X. Entendeu? Ou seja, aqui esse vetor tem esse comprimento e aqui em cima ele tem esse comprimento. Entendeu? Ele vai tender a sofrer deformação angular. Ou rotação, se você preferir. Então é exatamente isso que vocês veem aqui. O del U, del Y, denotado aqui por esses vetores de velocidade. Ou seja, velocidade U aumenta na direção Y. Faz fazer com que ocorra rotação ou deformação angular do meu elemento. Esse desenho aqui não está muito legal. Ele não está muito legal porque ele tinha que estar mais esticadinho aqui. Ainda bem que eu estou aqui para corrigir. Ele tem que ficar mais realmente ele tem que ficar mais comprimido em Y. isso aqui está correto devido ao del V, del Y. Mas devido ao del U, del X ele teria que estar mais esticadinho. Ele teria que estar mais esticadinho aqui. Entendeu? Tá bom? Se vocês puderem corrigir em casa ele fica mais esticado aqui assim. E claro, dobrado. Você tem essa queda devido ao del U, del Y. Espero que tenha ficado clara essa relação entre a deformação que o fluido sofre e os gradientes de velocidade existentes nesse campo de velocidade. Beleza, gente? Era isso que eu tinha para mostrar hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou falando há quase uma hora e meia aqui. Eu acho que está legal. Se vocês tiverem alguma dúvida parece que não, né? Hoje vocês estão caladinhos aí. A aula de sede é mais complicado, né? E é isso, tá bom, gente? Então, semana que vem a gente continua esse assunto da análise diferencial e a gente continua e termina na semana que vem. Na terça-feira a gente já vai... Beleza, obrigado, viu, Ivan? Semana que vem a gente já vai deduzir como eu já disse a equação de nave Stokes que é a equação fundamental da mecânica dos fluidos uma das equações mais importantes da história da humanidade. Vocês podem buscar isso nos livros de biografia da ciência, viu? Não são palavras minhas, não. somente, tá? É uma das equações que ajudaram a moldar a sociedade moderna que a gente tem hoje. Contemporânea, tá? E aí a gente faz exercício também de aplicação da equação de nave Stokes e finaliza esse assunto na semana que vem. Combinado? Então, é... Bom restinho de semana a todos, tá? Alguém perguntou alguma coisa aqui? O Andrade, né? Sim, U é a componente X e V é a componente Y, tá, Andrade? Talvez agora já tenha ficado mais claro, né? Você perguntou isso já tem um tempinho. Tá bom? Beleza, Andrade? Que bom que você já tinha percebido. Ótimo. Então, gente, eu vou parar por aqui, tá? Como eu disse, bom restinho de semana. Abraço a todos e até terça-feira que vem, tá? Boa semana a todos. Boa semana a todos.